Falou pessoal, mais um convôgio aí, estamos chegando aí, passando aí o seu Marcos, a D-Studio que já foi ali, também já foi o Luiz Vicente também já tá na frente, já tá o, vambora, deixa eu ligar o meu aqui, já tá também lá o Vitor Jorge também. Ih, serviço de passagem de Paulo. Vambora. Tá uma pintação aqui, parece que tá pegando fogo. É, todo mundo de bitrê, hein. Que show, hein. Vamos lá. É, tem que parar, todo mundo. Vai parar por quê? Vai. É, pesagem. Hã? Ah, balança. Opa, e aí? Serviço de balança. Já, já, vamos chamar o seu também. Passagem direta pela balança, meu tá falando pra passar direto. É porque o seu já tá verde, porque não é pra você pesar, não. O meu é, meu é só passar e, passar. Tem o maior pitão aqui falando de balança. Não, dá o, dá o alarme. Mas se não te acender a luzinha vermelha, você não precisa. O meu tá verde, é, 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 o meu tá verde. Quando tá verde, pode pôr embora. Eu vou, eu vou passar por fora, só pra desapagar rápido. Porque às vezes você vai direto e ele não apaga. Tá, pessoal, na balança aqui. Esperar aqui na frente aqui, então. É, tô passando também aqui pra filmar essa turma toda aqui. Aê, a turma toda aí do grupo terceiro turno. Olha o AD aí. Ei, AD. Outras toneladas aí. Cheio de bola, hein. Isso aí, esses vídeos vão estar todos no canal Carlão Costa. Isso aí. Esperando aí os nossos amigos. Opa, é nóis. Estamos esperando o nosso amigo Felipão também, pra fazer uma live. Pra entrar em conjunto também. Botar quem lá atrás? TV Felip Produções também. Entrar em conjunto. Isso aí. Bacana. A buzina da AD não tá saindo pra mim. É. Vou passar, vou passar. Isso aí. Show de bola. Pode passar, pode ir passando. Ah, tá funcionando a buzina aí. Pode vir, a turma toda aí. É, é Peterbilt. É, Peterbilt, né? Ah, é. É Peterbilt, é, o do... Do AD também é Peterbilt. Todo mundo só tem dois. Ah, é Peterbilt. É, só tem dois W900. Ah, o AD aí. Peterbilt, viu. O AD aí. Olha o cachorro mijando na roda aí. Ah, o carro do Carlão vai dando upa no caminho. É, não é o meu não, é o seu. Vou dar uma acelerada aí, vou dar uma acelerada. Pode vir Adê, mete o pé aí que os caras vão andar mesmo. Estão indo. Será que passa, hein? Será que passa? Será que passa? Eu estou com o acelerador debaixo da roda já. Será que passa? Ah, não vai aguentar não, não vai aguentar não, vai aguentar não. Mete o pé aí Adê, mete o pé aí para alcançar nós. Sobrei. Deixa eu ver aqui. Sobrei de novo, entendi, eu tenho sempre que ir para trás. Ô merda. Eu sempre paro mesmo. Eu tenho chance eu ver mesmo. Na América, saiu... Olha lá, já me nadou. São Francisco. Olha lá, olha o que o Luís faz. Vai para passar a gente encosta no pez de mão. Bateu aí? Só porque... Opa, segura aí que tem merda aqui na frente. Não, não bateu não. Eita. Isso aí, mano. Está dentro do cabelo do Luís. Eita, nois. Ele bateu na bunda de alguém? Não, não batia. Não, ele freia antes. Ele freia antes. Ele freia antes. Está toda hora freando o Luís. Ô Luís, você configura o botão aí, mano. Não, apertei errado. Apertei sem querer. Ai, meu Deus. Da dentro do seu jogo, Luís. É, então vai apertar. Olha, você viu que ali na rua tinha um... Opa. Olha, tem uma boa toqueira aí, mano. Quase passei por cima. Eu ia falar, tem um... Um triângulo ali. Quando eu fui ver... Deixa eu ver se o Adê vai passar por cima do cara. Deixa eu ver se o Adê passou... Escapou, hein, Adê. De passar em cima do cara lá. Você viu que tem um triângulo no meio da rua lá, ô? Você viu, seu Marcos? Que tinha um guarda ali no meio da rua? Não viu, não? Vocês não viram? Viu lá, mano. Depois vocês vão ver no filme. Primeiro eu vi um triângulo no acostamento. E depois eu vi uns cones. E depois tinha um guarda com uma moto no meio da rua. Você não viu aqui, não? Não vi nada. Viu não? Também não tinha não. Eu também não vi não. Vou mostrar pra vocês aí, mano. Depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Vocês não viram? Caramba. Meu Deus, hein. Vocês não viram? Caraca. Pra gente não apareceu isso, não. Não tinha nada, não. Vocês não viram, meu? Poxa. Opa, tem um aqui na frente. Quem é? Ade? É eu. Isso aí eu ia ser um bração pra vocês, né? Ade, não é por aí não que você vai, não, Ade. É direto aqui, ó. Aí você... Ade, era direto. Aí você vai pra descansar um pouco, né? O meu mapa tá pedindo... É por aí? É pegadinha do mapa. É o VPS maluco. Mas vocês não viram lá os cones e o guarda no meio com a moto lá no meio da pista, mano? Não. Caraca, mano. Tinha o primeiro... Eu ia falando pra vocês assim. Tem um... Vocês não viram um triângulo no acostamento? Daqui a pouco que eu olhei assim, tinha uns cones e um guarda. Tô a 170 por hora, velho. Vai aparecer pra mim na cidade. Ih, cara, o meu tá dando 145. 171 por hora. Ele tá tentando alcançar o seu dia amanhã. Tô a 90, 100 por hora aqui. Ah, eu já tirei o pé, viu, Viu? Não, não vai dar. Eu ofendi o meu caminho. Vamos, Ade. Vamos, Ade. Isso aí, Ade. Vambora. Agora é rampa, é subida. Dependendo do peso. Deixa eu ver quantas toneladas que eu tô aqui. 12 toneladas só. Eita, pouquinho. Essas cargas do American Truck são levinhas. É mais volume mesmo. É só se a gente pegar aquele do pack, né? O heavy pack. O heavy cargo lá. Aí sim, pega 50 toneladas lá. Agora é descida, né? Deixa eu ver se eu pego vocês daqui. Já tem um branchine do CTBA. Eu e Ade só aqui. Agora é descida. Agora aproveita a descida aí. Mete o pé. Pegar direito aqui, hein. Entra, né? Ih, eu tô sozinho no GPS. Meu, ué. Tô a 140. Ah, quase não dá. Quase. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus vai ficar. Ele vai ficar deitadinho aí. Quase não dá. Quase. Quase que eu pago por subir de ser. Tô a 140. Nossa, meu Deus. E aí? Opa. E aí, Felipe? Beleza. Bora, bora, bora. Abre o exemplo. Cai aí pro comboio aí. Entra aí, mano. Bora, pô. Cês tão aonde? E uma, e uma. Não, tô passando por aí. Mas a gente pode parar numa cidade mais próxima aí, pá. Mas tá em Los Angeles, né? Los Angeles? Pega um bitrem aí também. Ó, tem que pegar direita aqui, né? Tá. Então, eu vou entrar aqui agora, na América do Sul. Entra no live, na live aí também. Já faz conjunto. Esperar esse povo aqui. Só que... Ô, Carlão. Ó a parada aqui, ó. Ó a oficina. Hã? É, ó a parada aqui, ó. Vamos pra oficina, espera ele lá. Eu não alcancei o pessoal. Se você der agora, você vai parar em outro lugar. É, você tem que alcançar o cara e chegar colado junto com os caras. Porque, às vezes, por causa de uns metros, você vai parar em outro lugar. Ah, é. Não. Então, peraí. Os caras pararem, nós vamos alcançar o pessoal lá. Deixar aqui mesmo, que eu vou conseguir dar a reta. Aqui, ó. Um carro aqui mesmo, ó. Deixa eu ver se já apareceu aqui, ó. Nem apareceram ninguém agora. Nem apareceram cedo aqui. Vocês viram parar em Los Angeles, então? Vamos lá disputando aí, corrida. É, nós estamos chegando em Los Angeles. Agora que eu vi são duas. Então, um... Mas vocês vão parar em alguma oficina, alguma coisa? É, nós temos que esperar você numa oficina, né? Hein, ó. É, porque eu já vou me direcionando, pô. É, então. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Deixa eu ver quem tá na frente lá. Ah, eu tô em Los Angeles já, pô. Então. Nós estamos em Los Angeles. Nós estamos na rodovia. Tem um posto de gasolina ali, ó. Tá. Por que eu tô chegando aí, então? Vou entrar aqui no multiplayer. Eu atualizei agora o multiplayer, pô. Saiu pra... American Triplão, 1.29, ó. O outro é que eu conquei. Bora pra oficina que o meu tá com dano. Por quê? Lá naquela... 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 Naquela triângulo lá eu peguei de um posto aqui, ó. Servidor é o Europa? Servidor é o Europa? Servidor é o Europa. Tá. Beleza. Tô reagrupando a turma aqui que... Bota um freio no Luiz aí que o Luiz não para nada. Vem pra cá. O... O pessoal tá parado aqui aí e cê... Cadê o caso, velho? E o Camino Motorzinho veio a bola. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô com um kenhorte aqui, um azul. Nossa, o motorzinho ferveu. Eita. 171, velho. 171, mano. Eu tô na garagem de Los Angeles. Na garagem de Los Angeles? Nós tamo aqui na saída, perto do... Do posto aqui, desse negócio. Deixa eu aumentar o som. Desse lugar aqui, ó. Do rei aqui. E de um lugar que... Acertar meu caminhão. Tem uma empresa. Como é que chama essa empresa aí, ô... Ô Luiz. É... É... Plaste... Não sei o que. Ah, tá. Descendo já. É... Mas nós vamos ter que ir na oficina que o meu... O meu... Já... Tá quase com 70%. Pelo amor de Deus. Ah, então... Então eu vou dar F7 aqui então. F7 todo mundo, pessoal. F7. E... Ô... Ô... Karlão, espera eu chegar aí, senão eu vou dar... Tá bom. Chegue. Chegue-se. Achegue-se. Tudo ele fala. Ô, Karlão, ô, Karlão. É... 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 Então eu vou de F7 então. É... Deixar o... Deixa eu chegar aí que eu já tô empenhando pra lá. Vou parar ali pra tomar um gancho ali, ó. Tem ali um barzinho ali, ó. Uma coxinha. Uma coxinha de... De... Sem varizes, né, mano? É... Eu tô chegando nesse contorno aqui, Karlão. Cadê você? Subiu aí já na... 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 Saiu fora da pista aí? Subiu aqui na ponte? É... Tô saindo na ponte ali. Vem pra cá. Passa. Passa. Eu tô vendo a galera aí. Marcão, tá com um bitrem. Isso. Chegou, Ali? Eu tô aqui já. Tô fazendo o controle na ponte. Beleza. Beleza. Vocês estão com... Eu... Então eu vou ver se ela caga pra mim, então. Pra pegar. Ok. Não. Vou ver aqui. Parando por aqui esse pedaço do vídeo. Até pouco nós se reagrupamos. Achei, galera. Falou, fui.